A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15 Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos começando a quaresma Ontem aprendemos que é necessário fazer uma escolha do seguimento de Jesus Hoje aprendemos que é necessário purificar os nossos sentidos, os nossos sentimentos Os nossos impulsos através de uma coisa chamada de jejum Muitas pessoas fazem dietas ou jejuns por motivos de saúde ou por motivos estéticos Quantas pessoas eliminam hoje, tornando-se vegetarianas, eliminam o consumo de carne Às vezes de qualquer forma, alguns tiram a carne vermelha Quantas pessoas fazem isso durante a sua vida? E a igreja propõe com a sua sabedoria de tantos séculos Exatamente essa desintoxicação do físico e da alma Durante a quaresma A igreja propõe a mortificação A igreja propõe o jejum A renúncia Há muitas coisas que aparentemente nos oferecem prazeres Mas que precisam ser trabalhadas para dominar os nossos impulsos A igreja tem a sabedoria de fazer isso conosco O jejum é sinal de que nós não estamos ainda no céu, na plenitude Onde Deus vai preparar aquela grande ceia Do encontro de todos nós com Ele Estamos em caminho O esposo da grande festa não está visível Ele está presente no meio de nós, na Eucaristia, na palavra e daí por diante Mas não está visível E por isso nós neste tempo precisamos fazer jejum E aqui é bom aprender uma coisa importante Um exemplo que dou é muito simples E já o repeti em muitas circunstâncias Em casa o pai ou a mãe preparam uma coisa muito agradável Doces, por exemplo, um bolo muito bonito Experimentei isso quando era criança E a minha mãe guardava essas coisas mais gostosas Entre aspas, em cima, no guarda-comida E que não era do alcance das crianças Muitas vezes eu ouvia a minha mãe dizendo assim É para vocês, mas na hora certa Ah, essa é a educação dos sentidos Não se pode comer de tudo a qualquer hora E a toda força Não Precisa aprender a educar a nossa vontade A tomar conta dos nossos sentidos E este é o convite que a igreja nos faz E queremos fazê-lo olhando para a Páscoa Preparando-nos com seriedade Para viver a morte e ressurreição de nosso Senhor Palavra de vida eterna Amém 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 A CIDADE NO BRASIL